Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? Espero muito, muito que sim. Amores, eu vim aqui trazer pra vocês uma distribuidora de atacado. Aqui é o BBB, gente, bom, bonito e barato e tem tudo que vocês precisam em um só lugar. Segmento, moda feminina, masculina, adulto, infantil, juvenil, lingerie, moda praia, é tudo em um só lugar, relógios, uma variedade gigantesma. Aqui é o Atacadão, ponto da moda, é uma distribuidora em atacado, que eles trabalham com vendas online, mas é uma loja online confiável. Aqui sempre mostro eles, certo? Então você pode estar comprando sem medo, porque a entrega deles é garantida e tem envios pra todo o Brasil. Aqui eles têm peças a partir de R$1,80, minha gente. Aqui é o Baratex, que você estava procurando. O Baratex pra você fazer suas compras, tudo em um só lugar. É muito bom, gente, porque tem tudo que vocês precisam com peças a partir de R$1,80. E os envios deles são pra todo o Brasil. Onde for preciso, eles estão fazendo a sua entrega. Só você entrar em contato, fazer seu pedido. Através do Zap, vocês vão ver um catálogo bem completo, com os valores bem detalhados. Como eles trabalham com a variedade gigantesma, impossível a gente mostrar todos os valores. Mas pode estar garantido que aqui tem preço, tem qualidade e tem entrega garantida, certo? Então, vocês correm pra adquirir. Eu vou deixar na descrição do vídeo, link do grupo de venda, link do Instagram, link do WhatsApp, pra você fazer seu pedido, correr e chocar a sua loja. Através do Zap, como eu falei, vai ter os valores bem detalhados e com mais variedades. Peça a partir de R$1,80. Vem pra ponto, atacadão, ponto da moda. Gente, 819-92-29-9527. Aqui é uma distribuidora em atacado, certo? Faz seu pedido, estoca a loja de vocês, não percam tempo. Curta e baixante o vídeo, comenta e já compartilha. E aí E aí E aí E aí E aí